A música aqui, queria ficar oferecendo a todos os cavaleiros aqui, presente Queremos oferecer também, lá pra assinar que tem Rebouças Pro nosso amigo Vermeer Um abraço Vermeer, essa música vai pra você Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria No segundo andar, na vida em se agarra, na maluco eu via Quando já tirei o cantal inteiro, eu vou reduzir Ele foi crescendo, vira e lã dormida, enquanto eu sofria Ele percorriu, junto a minha cela Hoje tem altura, em minha janela Só uma diferença Há recrimos agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Tanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco, se for parasita, te abraçando forte Enquanto eu te abraça, sou a sua senha, levando a morte Assim foi comigo, ela me abraçada, depois me traía Pois matei Pois matei Agora só tenho Sua companhia Sua companhia Eu me percorriu, junto a minha cela Eu me percorriu, junto a minha cela Hoje tem altura Eu me percorriu, junto a minha cela 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 Pra curar o seu dedo Quando os seus autores não me satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai deixar E várias vezes Seja ruim Eu não pode chamar Eu quero ver esse meu lado E da sua gema Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um fermento Pra curar o seu dedo Quando os seus amores Não me satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai estar Você vai estar E várias vezes Ele não me cura Não pode chamar E quem gostou? Faz barulho! Faz barulho!